Quando chega a primavera, eu vejo minha cratera toda enfeitada de flor. A rosa me faz lembrar do Porto Paranágua, aquele ninho de amor. Da igreja do Rocio, onde o Romeu pediu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino que o rocinho cristalino da noite crescendo. Música Quando chega os marinheiros, nossos irmãos brasileiros, no Porto Paranágua. Música Pede paz e proteção, pra que nunca falte o pão na mesa de pobre lá. Música Senta virgem no rocinho, quem te vê e quem te viu nunca mais te esquecerá. Música 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 Música